Timor-Leste ocupa número da Huluk, trabalhador ilegal, e a Correia do Sul. Número trabalhador timoruan e a Correia do Sul, nebeçai o sistema ou de serviço ilegal, continua a sair, mas que o trabalhador hiracné, alô na juramento ou governo Timor-Leste, antes de desloca para a Correia do Sul ou de serviço. Diretura geral se foi o pecarlito do Rosário Cabral da Tietân. Dados trabalhador ilegal hiracné, a Correia do Sul-Timor-Leste ocupa número primeiro, compara com a nação selo, no governo Correia-Sul-Moss, ameaça a tocou-te a cooperação hiracné, noin. Fulankoto, senhor diretor emprego Estangelo, vai atuir encontro ideias a Correia, e será for warning maitaduni. Tamba, agora, dadau, compara nação, nação, nebe, aroca nem trabalhador ser a paisa Correia, nebe, itine Timor-Leste, número um, vai trabalhador ser ilegal. Sim, não é? Nébe, liu-ba, for, for, família, feverei a Itane, dirá, cata, se hidalá-loca-án, o governo liu-sefop, maja láhalo-cazu, significa, tiná-oim, xiratu, taka provisitualmente, e tenha cooperação. Danimaka, ia xemanakotuk, xirafon, avízeu, húsi, amane-a, polícia, numos partem de imigração, Para evitar a cooperação entre Rairoa e Taka, e ação vai ser e tem que cumprir. Semana, a Cotok Polícia Correia do Sul captura trabalhador de Timoruan ilegal na Inén no Iatempobada, que se deporta mais Timor-Leste. A Inébê será detente na Lozoni, detente na Inén, no Iatempobada, que tem que cumprir e evitar a cooperação entre Timor-Leste e Coreia, sem o Iatempobada. O Iatempobada é o Iatempobada, e o Iatempobada é o Iatempobada, e o Iatempobada é o Iatempobada. Agora, o Iatempobada é o Iatempobada. Trabalhador Timoruan ilegal na Inén, serviço e a Coreia do Sul, a-muto-cri-ho-ne-en-resin, o-sin-número-ne-trabalhador, a-muto-cri-ho-ne-de-atostolo, o-trono-re-sin-hito-makalai-sai-on-ahus-e-sistema, no-trabalhador-hirak-ne-serviço-ia-area-pesca-agricultura-no-mecánico. Agustin da Costa Romaldo Neves, Xiamen. Amém.